Eu tô querendo lembrar Oi, não me digita que você tá aí Tive saudade de você Tive saudade de você Quando a gente fica assim Você me liga e não liga pra mim Eu tô querendo perceber O que você tá querendo fazer Eu tô querendo lembrar A tua sentada no meu colo de cagar Desenho subindo depois de uma loma Esse que tu gosta, esse que tu gosta Eu tô querendo lembrar 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 Família, agora eu fiquei com vontade de pegar a boca Vai, sai, vai, ai, ai, ai Assim você matou papai Vai, vai, ai, ai, ai Essa menina tá me olhando hoje Que tá me olhando bom Ela me colocou no jopasqueira Isso não vai testar Isso não vai testar Vai, 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 ai, ai, ai Será que ela tá querendo? Será que ela tá querendo? Será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem, vem cá E você vai testar E você vai testar E você vai testar Vem, vem aqui Vem, 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 vem Tá gostoso demais Isso não vai testar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai A tristeza O fato vai chorar Minha alma que chora Agora está vindo o meu fim, fez do meu coração a sua moradia. Quero voltar naquela vida de alegria, quero de novo cantar. Já é demais o meu penar, quero voltar naquela vida de alegria, quero de novo cantar. Amanhã, 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 amanhã. Queiro de novo cantar. Amanhã, amanhã, amanhã. Cuxinou, a sampona não parou E o fã-fã continuou grande já E meu amor não vai se embora, não vai se embora Deixa só um bocadinho E o moço dele chora, o sonho dele chora O meu saco Rodriguinho O meu mandão é numa feta Não quero sair mais não Vou meter quebrar a barra E pegar o seu camão E o meu mandão é numa feta Não vai embora não, hein? Não! Bate palma, famíli, se é palmazinho, olha Hoje eu tô com a minha equipe aqui Bruninho, só bate palmas, Bruninho, mestre Daniel, mestre Bruno Os caras são bravos, os caras são bravos, papai, esquece Uteu, não, uteu.